Há mais de 10 anos, a Softcom Tecnologia informatiza empresas com inovação. Com mais de 3 mil clientes em todo o Nordeste, oferece softwares para 150 segmentos de negócios. Tecnologia avançada associada a um suporte eficiente. Conheça as soluções da Softcom para a sua empresa. Softcom Tecnologia. Agora em Campina Grande. Rua Vigovino Vanderlei Centro. 3633936. Rua Vigovino.